E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, demorei para postar alguma coisa, mas agora eu pretendo voltar com o canal. Vou falar um pouco sobre o consumo do Azira, que é o 2011 V6 3.3. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, inclusive já está na reserva. Aqui, se vocês repararem, na autonomia ou aqui onde ele mostra o consumo do carro, ele está mostrando aqui 15.2 litros para cada 100 km. Isso significa que se eu fizer a conta, se eu dividir esses 100 km por esses 15.2 litros, mostra que o meu carro está andando cerca de 6,5 km por litro, tá? Na velocidade média de 50 a 60 km por hora e muita gente acha que V6 é um bicho de sete cabeças, nossa, porque vai gastar muito, vai fazer 2, 3 por litro, mas na verdade não é bem assim, tá? O meu carro faz 5, 6, o que muito carro 2.0 aí faz também, tá bom? Então, para quem pensa em ter um Azira e estiver preocupado com consumo, essa é uma média que eu sempre faço, né? Às vezes cai para 5, às vezes vai para 7, na estrada eu consigo fazer 10, o máximo que eu já fiz foi 12, numa velocidade média de 90 km por hora, mas é um carro que vale muito a pena, dada todos os benefícios aí, né? Como conforto, velocidade, se de repente você quiser correr um pouco, ele também responde, mas esse vídeo foi para mostrar essa questão de consumo, beleza? Se inscrevam aí no canal, que na sequência eu vou estar passando mais algumas informações sobre o carro, como manutenção, atenção, vou mostrar a parte interna e etc, tá bom? Um abraço!